Há muito tempo ele escuta esse papo furado, dizendo que o samba acabou. Só se foi quando o dia clareou. No samba dele, o tempo raiou no amor. Eu canto samba porque sozinho eu me sinto contente. Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver. Sem preconceito ou mania de passado, seu pai sempre lhe dizia meu filho, tome cuidado. Quando pensa no futuro, não esquece seu passado. Seu mundo é hoje, não existe amanhã pra ele. Pra quem ama no futuro, não esquece seu passado. Seu mundo é hoje. Toda verdade de um amor o tempo traz. Deixa o coração viver em paz. No seu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento. Mas não me altere o samba tanto assim. Assim como o Caymmi era do mar sem saber nadar, ele aprendeu a navegar nas ondas do morro, pois ele sabe que a vida não é só isso que se vê. Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar, este pobre navegante, seu coração amante, enfrentou a tempestade. Não é ele quem se navega, quem o navega é o mar. E o mar enfrentou a tempestade. Não é ele quem se navega, quem o navega é o mar. E o mar não tem cabelo. Do sal à água doce, nos fez cantar sem pretender definir. Aquele azul que não era do céu, nem era do mar, foi um rio que passou em nossa vida. E viver não é brincadeira, não. Amor não é fácil de achar. Foi um rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar. Mas sambando, ele nos mostrou como é bom procurar a de ouro nos cabelos e outras mais tão graciosas. Viva Paulinho da Viola em seus primeiros 80 anos! Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Meu mundo é hoje Não existe amanhã pra mim Eu sou assim Assim morrerei um dia Não levarei arrependimentos Assim morrerei um dia Não levarei arrependimentos Nem o peso da hipocrisinha Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Meu mundo é hoje Não existe amanhã pra mim Eu sou assim Eu sou assim Assim morrerei um dia Não levarei arrependimentos Eu sou assim Assim morrerei um dia Não levarei arrependimentos Nem se agacho até o chão Nunca tomei parte Neste enorme batalhão Pois sei que além de flores Nada mais vai no caixão Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Vi dizerem que festa de 80 anos tinha que poder convidar a gente que está no céu Porque quando a gente chega aos 80 tanta gente já se foi Qual seria a sua lista mínima? Ah Certamente meu pai É muita gente Jacó Pixinguinha Tanta gente É Fica difícil assim Mas quando você Minha avó Minha mãe Eram pessoas assim Difícil assim Mas quando você Minha avó Minha mãe Eram pessoas assim Maravilhosas Jacó Sua escola de música Foi em casa Foi ouvir essa turma Tocando A música Com Pixinguinha Com Jacó A música Com Pixinguinha Com Jacó Você foi apresentado Com um sarrafo muito alto Quando é que você percebeu Que tinham gênios Eram totalmente excepcionais Quando você começou A conviver com os tipos mortais Não Depois Quando você começa É Quando você começa Quando eu comecei com música Me interessar por música E tudo É engraçado que meu pai Não dava muita força não Não estimulava não? Não Ele Ele Naturalmente Com algum receio assim De que eu Deixasse de estudar E tudo fosse me dedicar E tudo fosse me dedicar Só a música Mas quando ele percebeu Que eu era muito interessante Também Uma coisa Ele Em muitas gravações Que ele participou Meu pai Levava Entendeu? Meu irmão A gente ia O que você lembra? Eu me lembro As gravações Que foram feitas Do Roberto Silva De uma série Descendo o Morro Isso de 58 59 Por aí Por aí Por exemplo Eu tinha uma coisa Que eu levei anos Assim querendo Eu tenho que descobrir Esse disco E tudo Foi uma gravação Que o papai participou Que o papai participou Com Heitor dos Frazeres Em 1953 Eram músicos Pontos de Macumba Pontos de Umbanda E Candomblé E ele gravou Esse disco Em 10 polegadas Eu assisti Todas as gravações Você encontrou o disco? Um amigo meu encontrou É Encontrou e me deu Ele também faz Muita pesquisa E tudo E ele acabou Encontrando o disco E me dando Wagner Juntando As duas pontas da vida E depois Anos depois Fui conhecer Heitor dos Frazeres Tive esse prazer Esse prazer Na África Angola? Não Primeiro festival De arte negra Em Dakar Olha Um elto e Clementina Nós fomos acompanhando A Clementina Não é E Só tocavamos Só fazíamos ritmo A tabaque Eu levei um violão E tudo assim Mas Não foi usado Nós acompanhávamos As curimas E ela fez um sucesso Estrondoso E lá você conheceu Heitor dos Prazeres Heitor dos Prazeres Numa Numa colônia De cabo-verdianos Fizeram um encontro Lá Para Nós nos conhecermos E tudo assim Eu fui com Clementina E Elton Foi o Heitor dos Prazeres Não foi a delegação toda Não Foi um grupo pequeno E foi a primeira vez Que eu ouvi E foi a primeira vez Que eu ouvi A Morna Cantada Pelos cabo-verdianos E depois Nós fizemos Assim Uma A mostra De Clementina Cantando o samba E tudo E a gente Acompanhando E foi quando eu vi Uma coisa fantástica Que foi O Heitor dos Prazeres Dançar Dançar samba Era uma coisa Impressionante Não é Era aquela maneira Mais antiga De dançar Assim Como se fosse Humildinho E tudo E ele ainda fazia Uma coisa Que eu ouvi falar Que o pessoal antigo Assim Dentro do samba Costumava usar E tudo assim Mas ele tirou um lenço E começou a fazer Um lenço E começou a fazer Uns movimentos Com o lenço Aquilo me impressionou Tanto Que anos depois Táculo Chamado Zumbido Em que ele Era o homenageado E encerrávamos Com uma Música Do Paulo da Portela Também era uma música Pouco conhecida Do Paulo E encerrávamos Com um movimento Do lenço Que eu vi Que ele fez E assim Terminava O espetáculo Bom Vamos voltar Ao choro Por um minuto Porque Jacó do Bandolim E o pai Do Paulinho César Faria Fundaram O grupo de choro Que é Referente Você chegou a tocar Com eles Com o Jacó Não Com o Jacó Não Quando toquei Com eles Foi alguns anos Depois da morte Do Jacó Quando nós Fizemos um show No Rio Chamado Sarau A gente tem um registro Não sei se é desse momento Mas é um registro Do você Com época de ouro E apresentado Com um olhar Super amoroso Assim Cheio de orgulho Assim Cheio de orgulho De seu pai Apresentando o filhão Vê se você lembra disso Conjunto Época de ouro Meu filho O que que pode fazer Um coração machucado Se não cair no chorinho Bater devagarinho Pra não ser notado E depois de ter chorado Retirar de mansinho De todo amor o espinho Vinho Profundamente deixado O que pode fazer Com um coração imprudente Se não deixar um pouquinho De seu bater descuidado E depois De cair no chorinho Sofrer de novo o espinho Deixar doer novamente Você tinha o quê? Que idade você devia ter aí? Acho que eu já tinha 30 anos Acho que já Voltando a sua linha do tempo Vamos contar pro pessoal Que é o seguinte Paulinho Possivelmente por Pra tranquilizar Seu pai e a família Você foi trabalhar Como bancário E ele foi no banco Que o samba De um poeta Cara bacana demais Hermínio Belo de Carvalho Foi ao banco E você com toda a sua timidez Tomou coragem E foi falar com ele Isso foi em 1964 No começo Eu já tinha quase dois anos Trabalhando no banco E ele foi atendido Por uma funcionária Eu da minha mesa E eu me dizia Eu já conheço Acho que eu já vi Essa pessoa em algum lugar Enquanto a funcionária Foi ver o que que era E tudo Que tinha que ser E tudo Que tinha que ser pago Ele ficou sozinho lá Aí eu fiz uma coisa Que eu já mandaria coragem Primeiro porque Era uma pessoa muito tímida E tudo assim Mas abordar um cliente Assim Isso aí não passava Na minha cabeça Aí eu levantei E fui lá Aí disse Pedi desculpas Diz assim Fica Eu acho que conheço você De algum lugar E tudo assim De algum lugar E tudo assim Aí ele ficou me olhando Assim E começou a É de tal lugar Não 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 Fui aí e perguntou Você faz música Não sei o que Eu falei Não Mas meu pai é músico E ele toca Com o Jacó do Bandolinha Aí ele falou Ah Então E graças a isso A gente ganhou O Paulinho da Viola Porque ele te Ele te apresentou O sambistas Você foi ouvir Zé Kett Ele perguntou Se eu fazer música Quando ele perguntou Se eu fazer música Eu disse Não Eu já tinha Já tinha um envolvimento Assim com Com escola de samba Broco e tudo Um outro samba Eu quase não E ele disse Olha Se você quiser Me procura E tudo Para mostrar suas coisas E tudo Eu falei Não, está bom Aí um dia Eu fui lá na casa dele E ele Aí peguei o violão E tudo Mostrei uma música Para ele E tudo assim Ele não falou nada Mas ele pegou Duas letras Que ele tinha E me deu E disse Olha Vê se você vai Consegue musicar Isso aí Tá bom E eu fiz Essas duas músicas E eu fiz Essas duas músicas Quais são? É A Vossa da Solidão E uma outra música Chamada Do Videodó Pera Mas aí em 65 Você pede demissão Do banco E Hermínio Cria aquele musical Não, foi em 64 64 ainda? É mesmo E o musical Rosa de Ouro? Rosa de Ouro? O musical Foi um pouco depois Foi já em 65 Sim Era o musical Que apresentou Ao Brasil Clementina de Jesus Que já tinha 63 anos 63 anos Exatamente E aí Para acompanhar As duas Nelson Sargento Anês Carzinho Do Salgueiro Elton Medeiro Jair do Cavaquinho E Paulinho da Viola Dessa turma Do Rosa de Ouro Saíram dois grupos Históricos Os Cinco Criolos E a Voz do Morro Vamos ver o momento Em que o Paulinho Reúne esse excrete Mas 16 anos depois Atenção para a convocação Do Rosa de Ouro Rosa de Ouro São 16 anos de saudade Não é? É o... Jair do Cavaquinho Anês Carzinho Do Salgueiro E Nelson Sargento Da Mangueira Luz Inteligentes Rapazes muito decentes Fazendo inveja A muita gente Muito bem empregado Numa secretaria Educados e diplomados Em filosofia E quando chega fevereiro Ver os crioulos no terreiro É sensacional No dia de carnaval São figuras de destaque No desfile principal Mas no dia de carnaval São figuras de destaque No desfile principal Olha só Caramba Eu não me lembro Eu vi meu pai ali Outros músicos Eu não reconheci assim Ali atrás Mas eu vi meu pai ali também Todo mundo Todo mundo super elegante Bonito O Nelson Sargento O Nelson Sargento Olhando para você Também com o olhar Paternal Era muito comum Eu ainda peguei Se reunirem às vezes Pessoas Diretores Principalmente compositores Formarem um grupo Para visitar uma outra escola Uma embaixada assim É Isso era uma coisa Muito comum E eu fui Por exemplo A Mangueira Algumas vezes Com o Zequete Me levava muito lá Com o Zequete Me levava muito lá Então é isso que você viu Várias escolas E tudo Era uma coisa comum E quando o Hermínio Levou você no Zicartola Que era o restaurante De Dona Zica de Cartola O Cartola Se encantou com você Chegou a dizer Que você era Parecia um filho dele Ele nomeou você O sucessor dele? Não Algum tempo depois Perguntaram a ele Se ele deixaria Algum herdeiro assim Um herdeiro assim Aí ele parou Pensou um pouco Cartola Antes de morrer Deixou alguém Que você Indicou alguém Pra tomar o lugar dele Pra substituí-lo Na música popular brasileira Ele que ele já tinha Dito há muito tempo O Paulinho da Viola Que é aquele ritmo dele Aquele jeitinho dele Como o Paulinho é Era o jeitinho que ele era Enquanto era moço Então já há muito tempo Houve aí um negócio Cada compositor Deixar o seu Um som no seu lugar Ele deu ao Paulinho da Viola Mas talvez Pela aproximação nossa Que se deu lá No Zicartola Que eu ia Que eu ia pra lá Eles e tudo assim Me lembro que o Hermínio também Fez projetos lá Teve um projeto Por exemplo Eu me lembro assim Não meio vagamente Tudo assim Que um desses projetos Era uma homenagem Ao Noel Rosa E quem estava ali Presente Era a viúva de Noel Rosa Dona Lindaura Rosa Olha só E aí eu me lembro Que eu cantei pra ela Tudo assim E eu acompanhava Você cantou Noel pra ela? Pra ela Uau É Uau É E assim Acompanhava Pessoal que aparecia lá Pra cantar E eu estava acompanhando E consta que foi Cartola Que lhe pagou o primeiro cachê Foi Foi ele Me surpreendeu Assim um dia Você vem aqui todo dia Tocar e tudo Toma isso aqui Leveu um susto Aquilo pra mim Era uma diversão Uma alegria E tudo assim Mas eu sentei Tomou o dinheirinho Pra botar pra casa Foi assim Primeiro cachê Foi assim Primeiro cachê Que delícia Olha um Cartola pra gente aí Tempos idos Deixa eu ver Essa música é dele E do Carlos Cachaça As tempos idos Os tempos idos Nunca esquecidos Trazem saudades Ao recordar É com tristeza Que eu relembro Coisas remotas Que não vêm mais Uma escola Na praça 11 De testemunha ocular E uma balança Onde os malandros Iam sambar Depois aos poucos O nosso sangue Sem sentirmos Se aprimorou Pelos salões Da sociedade Sem cerimônias Ele entrou Já não pertence Mais a praça Já não é samba De terreiro Vitorioso Ele partiu Para o estrangeiro Lembrei Cartola Agora sim Lembrei Cartola Agora sim Inclusive Esse Porto Belo de Carvalho A mais linda Canção sobre a Mangueira Sei lá Mangueira De 60 Não E aí o Hermínio Ainda aprontou Uma com ele Que escreveu No festival Da Record De 68 Sem avisá-lo Na Portela Devem ter ficado Bem enciumados Eu acredito que sim Eles não falaram nada Não passaram receio Não, não Na época Eu era presidente Da área de compositores Da Portela Caramba Olha só Olha só E eu fiz Você é adultério Você é adultério E eu fiz essa música Num musical Um musical Que ele ia chamar De Fala Mangueira E ele já tinha Pensado assim Pegar o Carlos Cachaça Cartola Odete Amaral Um grupo Porque o Hermínio Mangueirense Ele era Mangueirense É Mangueirense Eu me lembro Que eu fiquei Há um pouquinho Que eu fiquei Há um pouquinho De tempo assim Lendo a letra E tudo assim E tudo assim Fiz a música Ali na hora Vista sendo alto Vista sendo alto Mas parece Um céu no chão Sei lá Em Mangueira Poesia Feito um mar Se alastrou E a beleza do lugar Pra se entender Tem que se achar Que a vida Que a vida Não é só isso Que se achou Um pouco mais Que os olhos Não conseguem perceber E as mãos Não ousam tocar E os pés Recusam pisar Pois é Isso foi feito assim É um milagre Isso chama milagre Uma coisa sublime Quando ele Quando ele Você leu E a música Já estava lá Já estava ali Isso acontece Algumas vezes Isso não tem explicação Acontece com você Eu tive algumas experiências Assim De ficar Dez anos Pra fazer uma letra Uma letra De um samba Que eu fiz com Qual? Godin A gente já tem Uns três sambas Mas é o Mas esse foi Dez anos Que eu fazia a letra Não é uma música? Como tudo na vida Que o tempo despaz Quando menos se quer Uma desilusão assim Faz a gente perder a fé E ninguém é feliz Fio Se o amor não lhe quer Mas enfim Como posso fingir E pensar em você Como um caso qualquer Se entre nós Tudo terminou Eu ainda não sei mulher E por mim não irei Renunciar Antes de ver o que eu não vi Em seu olhar Antes de que a derradeira A chama que ficou Não queira mais Queimar Vai Que toda a verdade De um amor Por o tempo atrás Quem sabe um dia Você volta para mim E amando ainda mais Pois é Isso ele vem dez anos Para fazer Uma excelente apronta Pois é Te mostrar um negócio Sabe que o Marcel Vieira Pesquisador e roteirista Desse programa Ele é meio tarado Por arquivo acervo Ele encontrou um negócio No acervo da Globo Aniversário de 70 anos Do Cartola E vocês cantam junto Sei lá, Mangueira Ah, é? Olha, gente Isso foi lá na quadra Foi na quadra da Mangueira? Foi Isso foi na quadra Ele estava animadíssimo Estava, estava Ele dançou esse dia E tudo É, ele está com Uma expressão corporal Sou Foi lá na Mangueira Foi lá na Mangueira Uma festa de aniversário dele lá Bom, depois disso Depois de cometer Esse adultério De fazer, sei lá, Mangueira Aí você tinha que fazer Uma música Para convencer A Portela E aí você fez Simplesmente O maior sucesso De sua carreira Foi um rio que passou 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 Foi muito engraçado Eu, na cidade Andando na cidade Na Rua México Que é em frente Assim ao Consulado dos Estados Unidos É A Rua México Tinha uma livraria Não sei se ainda tem é uma livraria que tinha um vidro muito grande em diagonal e ali tinha dezenas de livros que eles expunham e aí fui ver os livros os títulos e fui embora não entrei, não fui lá falar com ele nem nada não, fui embora mas uma coisa estranha ficou na minha cabeça o título de um livro Por Onde Andou o Meu Coração daquela montanha de livros esse título ficou quando cheguei em casa com aquilo na cabeça assim, Por Onde Andou o Meu Coração veio daí se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado se era difícil eu não sabia o conteúdo do livro nada mas foi o passo li o livro depois anos depois e a letra saiu assim? saiu assim demorou quanto tempo? é algumas horas e tudo assim não foi uma coisa depois eu comi não uma noite foi de uma vez já fiz muita coisa assim já veio com Porém Ai Porém veio né? não 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 tinha o Porém e não tinha o Lala Yá do final a gravação original não tem o Lala Yá não tem isso não quem colocou isso foi o Jair Rodrigues e aí não deu mais para tirar é não 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 deu para tirar porque toda vez que eu ia cantar o samba e não tinha o Lala Yá as pessoas começavam a cantar Lala Yá eu tinha que cantar junto com ela o Porém o Porém foi o Jorge no meio da gravação é todo a gente gravando a música Jorge Jorge é o segundo nome dele eu não estou nem lembrando mas Jorge Souza é um nome assim e aí ele passou a assinar Jorge Porém porque é ele distribuiu os panfletos com a música dele Jorge Porém ficou conhecido com Jorge Porém então antes do Porém e antes do Porém eu dizia porém ele ai porém pronto a marca dos meus desencados ficou ficou só o amor pode apagar porém há um caso diferente que marcou no breve tempo meu coração para sempre era dia de cada pau eu carregar com uma tristeza não pensava em novo amor quando alguém que não me lembra anunciou portela 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 o samba trazendo alvorada meu coração conquistou a minha portela a minha portela quando eu vi E o grande parceiro seu de Portela foi o Candeia, né? Foi, foi o Candeia. Com ele você fez Minhas Madrugadas. Quer levar Minhas Madrugadas para a gente? Minhas Madrugadas, é, olha só. A letra sua do Candeia? A gente fez juntos, assim, eu não me lembro. Mas é mais... A letra é um pouco mais dele, a letra. E a gravação foi da Elisette. É a primeira gravação que eu tive, assim, com... Com a Divina. É, com a Divina, a primeira pessoa que gravou uma música minha. Assim, eu fiquei muito honrado. E você ficava muito reverencial, muito formal com ela ou ela te deixava à vontade? Não, ela deixava a gente à vontade. É. Que era uma grande dama, né? É. Vou pelas minhas madrugadas a cantar e esquecer o que passou. Trago a face marcada, cada ruga no meu rosto, simboliza um desgosto. Quero encontrar em vão o que perdi, só resta saudade, não tenho paz. E a mocidade que não volta mais... Essa também, hein? Essa é a série de 65. Escuta... Seus parceiros, mais uma vez vamos evocar, Candeia, Elton, Nelson Sargento, Monaco. Eu tenho muitos parceiros. Aldir Blanc. Muitos parceiros. Eu tenho muitos parceiros. Pois é, com o Aldir, eu só fiz uma música. Era uma letra, porque ele queria fazer uma... Acho que era uma homenagem ao Mauro Duarte. O Mauro Duarte foi um grande compositor. Meu compadre, em Botafogo, ele era muito conhecido assim como um grande compositor. No bairro de Botafogo. Ali. E depois ficou conhecido pelas músicas que ele fez e tudo. muitas gravadas por outros artistas e tudo, cantores. E o Aldir, acho que a intenção dele era fazer não só uma homenagem ao Mauro, mas também acho que ele descobriu que Botafogo era um centro onde tinha um carnaval fantástico. Nós brincavamos o carnaval. Em Botafogo ninguém era o centro da cidade. Em Botafogo tinha um carnaval, numa rua que os comerciantes fechavam, aquela rua. Vinha as escolas de samba e, principalmente, os blocos do bairro e de outros bairros também. Por exemplo, o samba Tristeza, por favor, vai embora, foi lançado no Folhão de Botafogo. Eu assisti o lançamento desse samba. E ele me mostrou uma letra e me lembro que falei para ele de outras pessoas, outras figuras que se destacaram e tudo. E aí ele refez aquilo e fizemos um samba. Botafogo, chão de estrelas. O mar que também é que zumeiro morreu assassinado, matinada, Nas confusões que veste em fevereiro. Botafogo saiu pelo sem rival, brincou com os gaviões. E do funil eu era fã. Juntos, mar e fantasia, ganhando prêmios do Correio da Manhã. Dois vascaínos fazem a música para o Botafogo, que a torcida alvinegra até hoje canta. E esse samba tinha as histórias, as figuras todas, elas, de uma certa maneira, cada um tinha uma história. Aí eu fui dizendo o nome para eles, ele citou quase todos, Walter Alfaiate, Jair Cubano, tudo. E, no final, tinha só uma estrela solitária. Aí os botafoguenses todos... Aí pronto. Agora, não sei, fiz uma associação maluca, você falou de Botafogo, lembrei que Vinícius de Moraes tem balada para duas mocinhas de Botafogo, tem um poema dele. E você e Vinícius, vocês têm um encontro lindo. Eu quero mostrar que... Você chegou aí em Saraus, na casa do Vinícius? Eu fui poucas vezes, mas eu fui. Fui. Fui até uma vez que a ideia era assim, reunir os compositores jovens, que, na época, aquela turma toda que estava saindo dos festivais e tudo, na casa de Vinícius, junto com cantores de uma geração passada que fizeram muito sucesso no carnaval e tudo. Aí juntou muita gente, até gente que não era assim, dessa coisa de carnaval. A ideia era que nós nos conhecêssemos e nós fizéssemos músicas para esses cantores lançarem no carnaval. Não aconteceu nada disso, foi uma grande festa, uma noite maravilhosa. E isso foi fotografado. Existe uma foto de todos nós ali, todos nós. Eu vou mostrar para você um especial Arca de Noé 2, de 81, em que você canta do poetinho O Filho Que Eu Quero Ter. Você faz os dois papéis, pai e filho, e começa você numa pose bem pixinguinha. É comum a gente sonhar, eu sei Quando vem o entardecer Pois eu também dei de sonhar Um sonho lindo de morrer E ao sentir também sua mão vedar Meu olhar dos olhos seus Ouvir-lhe a voz a me embalar Um acalanto de adeus Dorme, meu pai, sem cuidado Dorme que ao entardecer Teu filho sonha acordado Com o filho que ele quer ter Olha, eu nem lembro a voz disso Que coisa, não é? Vocês descobrem cada coisa Você é um poeta que atrai poetas Você, por exemplo, tem uma música linda com mais de uma música, com capinância Você fez algumas, não é? Ah, sim, já fiz algumas E é engraçado que o encontro com ele também foi uma coisa assim Foi no Teatro Jovem onde aconteciam esses encontros, não é? A gente não saía do teatro A gente estava sempre lá E fazer as sextas-feiras assim À meia-noite Quando acabava o espetáculo Reunir pessoas da música e tudo Jovens e tudo Para conversar e discutir sobre música E num desses encontros assim Foram vários e tudo Eu estava sentado na plateia lá Aí uma pessoa sentou ao meu lado E tudo estava ao meu lado Aí se apresentou E disse assim Olha, eu sou José Carlos Capinã Sou poeta Eu cheguei da Bahia Ele falou assim Poxa, a gente podia Vamos fazer uma música juntos Ele me propôs isso, não é? Aí me deu o endereço da casa dele E eu fui à casa dele E nós fizemos esse Canção para Maria A gente então vai ouvir Canção para Maria Com o Paulinho E depois de um rápido intervalo A gente vai ter ele cantando Com os filhos de João e Beatriz Rabelo Quando Maria correu para mim Pensava que fosse Maria Pensava que viesse fosse Mas já não era nem vinha Maria mareou Quem saiu no paradeiro da cidade de Bahia Não pode ficar sozinha Nos caminhos de Belém Nem dos lados de Serrinha Escrevi carta pensando O endereço que tinha Mandei sair pelo mundo O pensamento Maria Cadê sua sombra, mulher? Cadê, cadê, ô Maria? Foi o vento que levou Foi novo amor o que foi Maria, Maria, ô Raio, dia Estou no porto esperando Faz três noites, faz três dias Que a cidade está chorando Tá chovendo na Bahia Saveiro não vai pro mar Procissão não principia Anda depressa, Maria Vem no vento, vem nas águas Vem de trem ou de avião Que meu coração parou De tanta melancolia 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 Bem-vindos de volta O show O que você está programando Não sei Eu não sei Por mim não teria nada disso Eu ia ficar Sossegado assim Em casa Reunir algumas pessoas Familiares e só Não é? É porque dá muito trabalho Isso O trabalho não vai ser O seu trabalho vai ser Receber parabéns Soprar velhinha É 80 velhinha vai ter que soprar forte É verdade Então o aniversário cai no sábado Dia 12 Tem um show de comemoração No dia 11 Numa casa de show Chamada Qualestate Que é o antigo metropólito Antigo um monte de nomes É E a meia-noite Aí vai ter então Parabéns No palco É Se prepare Vem cá Você estava na estrada Fazendo show Com os seus filhos Com o João Rabelo E com a Beatriz Rabelo Mas esse show de aniversário Aí vai ser só você É É Em princípio é assim Que está previsto e tudo Então para a gente fazer Uma saideira caprichada Vamos fazer a saideira com o João E com a Beatriz Pode ser? Pode ser Tá bom Então vamos lá Obrigado Paulinho Muito bom Galo cantou Às quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vamos embora deste mundo De ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Vamos embora deste mundo De ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir Querem atingir O meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo Pra qualquer ingratidão Galo cantou Galo cantou Às quatro da manhã O céu azulou O céu azulou Na linha do mar Vou embora deste mundo De ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Vou embora deste mundo De ilusão Quem me vê sorrir Não há de me ver chorar Não há de me ver chorar Ah, coração leviano Não sabe o que fez Do meu Ah, coração leviano Não sabe o que fez Do meu Este pobre navegante Meu coração amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão E da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade Ah, coração teu engano Foi esperar por um bem De um coração leviano Que nunca será De ninguém Que nunca será De ninguém Que nunca será De ninguém